O Papa Francisco visita uma Colômbia dividida entre os que apoiam o acordo de paz e os que estão contra. O padre Dario Echeverri participou nas negociações com as Farc. Espera que a visita do Papa possa reforçar o processo. O governo quer que o Papa, com toda a sua autoridade moral, venha refrendar o que o governo fez e pelo que arriscou tudo. O governo entende que eu, como padre, queira que a visita papal não fique atolada ou reduzida a isso. Consuelo Gonçalves é uma das 6 mil vítimas do conflito que vai participar num ato de reconciliação, como o Papa Francisco. Foi muito o sofrimento que se causou às famílias, às amizades que eram valiosas e que hoje estão afetadas pelas posições assumidas durante o processo de paz. Nós não podemos contribuir para que a Colômbia continue vivendo uma época de ódio. O irmão de Ángela Riraldo foi assassinado pelas Farc. Esta colombiana gostava que as vítimas tivessem outro papel. As Farc vão ter lugar no Parlamento para defender alguns pontos do acordo de paz. Nós, as vítimas, não vamos ter qualquer representação no Congresso. Nem todas as vítimas das Farc estão a favor do acordo de paz. As vítimas que se apoiam ao processo de paz fazem-no por causa do mesmo ambiente de confrontação que vivemos na Colômbia. Há alguns que o vêm de maneira política e pensam que apoiar o processo de paz e apoiar o presidente Santos e que estar contra o processo é estar a favor do presidente Uribe. Uma confrontação que se vive todos os dias nas casas colombianas. A divisão na Colômbia pode aumentar com a aproximação das eleições presidenciais de 2018. Aqueles que estão contra o acordo de paz já disseram que o podem rejegar se ganharem. Parece difícil que a visita do Papa Francisco contribua para acalmar os dois lados. Hector Estepa, desde Bogotá, para Euronews.